Fala pessoal, Juvenal Juni na área para mais um vídeo, meus amigos, como fazer um recipiente para você estar pintando com a caixa, só que essa caixa de plástico, um saco de lixo, fita creta, beleza? Eu vou fazer e depois eu mostro o resultado, beleza? Se você gostou já deixa aí sua mensagem, por favor, já me segue para mais vídeos, já deixa seu gostei, um forte abraço, cura! Pronto, meus amigos, está aí o resultado, é interessante que vocês observem se o saco de lixo não esteja rasgado, tá? Porque aí não vaza embaixo, está vendo que não está vazando nada, beleza? É isso aí, se você quiser deixar mais certinho, deixar ele bem coladinho, pode deixar também, mas se deixar assim também segura por causa da pinta. Só é, ó, correr para o abraço. E aí